O Meia Elvis irá continuar no Goiás para a temporada de 2022? Será que ele que vai ser o camisa 10 do Verdão jogando a Série A? Além disso, irei falar aqui a respeito também do volante Breno, que já está em fase final do seu contrato com o Verdão. Será que ele irá sair de graça agora após o final da Série B? Ou o Goiás irá conseguir renovar com ele, até mesmo conseguir uma boa negociação após o término desse vínculo? E finalizando aqui os assuntos que irei abordar no vídeo de hoje, sobre também as probabilidades de acesso do Goiás ainda nessa segunda. Esses serão os assuntos do vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal para ficar por dentro de tudo que rola aqui dentro do maior do Centro-Oeste. Eu irei começar o vídeo de hoje falando a respeito do Meia Elvis, talvez o principal jogador do Goiás nessa Série B, principalmente ali no meio de campo, um jogador que domina completamente aquela região muito inteligente, um atleta bastante versátil, tem uma ótima visão de jogo. E até aqui já foram seis assistências só nessa Série B, além de dois gols marcados, sendo os dois últimos do Goiás e os dois primeiros do Elvis consecutivamente. Marcou contra o CRB na última rodada e também contra o Cruzeiro aqui na Serrinha, um jogador que possui no total 22 jogos só nessa Série B. Jogador bastante fundamental dentro desse meio de campo do Goiás. Os torcedores agora já se aproximando do final da Série B, já estamos aí praticamente quase no mês de outubro, mais dois, três meses de competição após o término do Brasileirão. Então, o pessoal quer saber quais jogadores irão continuar para a temporada do ano que vem, que pode ser uma temporada de Série A. O Goiás faz uma campanha bastante consistente nessa Série B. Irei falar sobre probabilidades daqui a pouco também no vídeo. Então, os principais jogadores realmente são alvos aí de manifestos dos torcedores realmente para continuarem dentro do elenco. Na questão do Elvis, o Goiás quando trouxe ele lá do Cuiabá ainda no começo do ano, mais ou menos lá para março, abril, foi cerca de R$200 mil pela sua rescisão contratual. O Elvis assinou com o Verão até o final de 2022. Então, o torcedor pode ficar tranquilo. A chance do Elvis permanecer no Goiás, tanto jogando Série A ou até mesmo na Série B, é enorme, até porque ele está bem aqui, está adaptado também. É um dos seus maiores clubes na carreira, né? Ele que já tem várias experiências aí na Série B, passou aí pelo Cuiabá, pelo Oeste, o Criciúmos, a Série B e também o Botafogo. O Goiás aí praticamente vivendo uma ótima fase com o Elvis. Não há aí motivos para ele desejar um outro clube, por exemplo, da Série B ou algum da Série A que acabou de subir, enfim, que não irá brigar aí para o título nem nada do tipo. Então, a chance do Elvis permanecer no Goiás é enorme. E eu quero saber a sua opinião se seria um bom jogador aí, até mesmo para ser o camisa 10 titular do Goiás em uma Série A do Brasileirão, se você confia no Elvis para assumir essa missão. Ele que já declarou e que alguns torcedores, também a imprensa, pegando no seu pé por conta dele, está teoricamente acima do peso. Eu não acredito nisso, até mesmo porque o seu porte físico sempre foi desse jeito. Até mesmo eu lembro muito dele em 2015 no Botafogo. Ele já era um jogador um pouco mais forte. Então, não é um motivo para se criticar tanto. Até mesmo ele usou como argumento a quantidade de jogos que ele faz na temporada. Nesse ano até aqui já foram 32, considerando Goiás e Cuiabá. No ano passado, 44. 2019, 50. 2018, 49. E 2017, 30 jogos. Então, assim, é um jogador que sempre joga muito. Até mesmo em 2016, 50 jogos novamente. Então, não é essa a questão, porque se ele realmente tivesse forma de forma, fora de forma, melhor dizendo, não estaria jogando essa quantidade de jogos. Eu acho que, assim, para ele jogar bem uma Série A, até mesmo nessa Série B, ele não pode ficar tão sobrecarregado quanto estava nos últimos jogos do Goiás. Por exemplo, contra o Remo, também contra o Curitiba, ele estava jogando muito sozinho. Então, é muito fácil perder a bola, enfim. Não tem aquela amplitude do time. Agora, ele já está jogando um pouco mais sozinho. Fica o resenho de Caio Vinícius um pouco mais recuado. Acho que dá uma maior liberdade para o Elvis. Quero saber a sua opinião, né? Se é um jogador interessante para permanecer no Goiás por mais temporadas. Agora, falando de probabilidades, vamos ver agora também as chances que o Goiás tem de disputar a Série A do ano que vem. Agora, falando um pouco anteriormente do Elvis, vendo os números, segundo o site Infobola, lá no seu Twitter, fez as projeções no dia 13 de setembro, ou seja, dois dias atrás. Não teve nenhum jogo até agora. O Curitiba é o primeiro time com mais porcentagem, cerca de 92% de jogar a Série A. Logo embaixo, vem o Goiás com 79%. Pois o Botafogo, 74%. O CRB, 55%. Os times que atualmente estão dentro do G4. O Verdão aí tem 42 pontos. Para conquistar o seu acesso, precisa mais ou menos 7 vitórias, ou talvez 6 empates e... Perdão, 6 vitórias e 2 empates, 3 empates. Enfim, o Goiás fazendo uma campanha bem regular, não dá indícios que vai passar muito sufoco. Assim esperamos no final, para confirmar o seu acesso à primeira divisão. Atualmente, o Goiás também já tem 5 pontos de vantagem em relação ao Havaí, que tem 37 pontos. O Goiás tem 42. O Havaí é o quinto colocado, primeiro time aí fora do G4 da Série B. Então, faz uma campanha bastante consistente. Fiz mais ou menos uma projeção em se o Goiás meio que repetir os resultados que fez no primeiro turno. Não necessariamente na mesma ordem, mas enfim, essa consistência. O Goiás não ganhava muitos jogos seguidos, mas sempre estava pontuando. Teoricamente, o Goiás alcançaria em 62 até 64 pontos, mais ou menos na 32ª ou na 33ª rodada da Série B. Eu ainda vejo o Goiás com mais potencial do que fez até aqui na Série B, viu, galera? Eu acho que é um time muito bom. Marcelo Cabo está encontrando aí o melhor jeito de jogar. Esse mês agora de setembro também é fundamental. Muitos jogos difíceis. Já tivemos o CRB fora. Ainda jogos fora de casa teremos o Vasco e o Havaí. Então, será um mês decisivo e se tratando de acesso para o Goiás. Eu acho que sairemos muito bem posicionados após o término desse mês. Iniciando outubro e realmente uma caminhada para a Série A. Quero saber a sua opinião. O que dá para melhorar no Goiás? Se você também tem essa visão que o time ainda não atingiu o seu ápice, ainda tem muitas coisas para melhorar, mas que já está fazendo um campeonato aí bem coeso para buscar a sua volta na 1ª divisão. Encerrando o vídeo de hoje, irei falar sobre outro jogador, outro meio-campoista também que estava sendo titular nessa Série B, sobre o volante Breno. Jogador que só tem aí 21 anos de idade. Seu contrato com o Goiás já irá se inspirar no final do ano agora, no mês de dezembro. Jogador que principalmente no ano passado ganhou muito destaque. Ele foi titular basicamente na campanha inteira do Goiás na Série A. Foram 38 jogos na temporada, até mesmo com o Glaube Ramos, enfim. Esse ano a torcida às vezes pegava um pouco no pé dele, mas eu estava gostando muito das atuações do Breno, principalmente na Série B. Foram 14 atuações até aqui. O último jogo contra o Remo no dia 10 de agosto acabou tendo aí uma contusão e ficou de fora. O Rezende acabou tomando a sua posição e está muito bem. Entretanto, como o seu contrato já se encerra agora no final do ano, existe a possibilidade enorme dele sair de graça para outro clube. Isso porque após o final do Brasileirão do ano passado, que teoricamente foi em 2021, porque se encerrou em fevereiro, já em março o Goiás procurou o Breno para a renovação de contrato. Tanto ele quanto o Vinícius Lopes, que são aí, melhor dizendo, dois jogadores revelados nas categorias de base do clube, recusaram esse acordo inicial de renovação contratual. Dessa forma fica meio que subentendido que o Breno não quer continuar no Goiás para as outras temporadas. Eu estava até gostando muito dos jogos dele na Série B. Foram aí 14 atuações com assistência contra o Havaí. Até mesmo os seus jogos eram um volante bem inconsistente, estava melhor na marcação, enfim. E apesar da idade também, muito jovem, acho que tinha um potencial muito grande. Ele já se recuperou de lesão, mais ou menos uns dois jogos atrás, ele já poderia estar no banco de reservas. Não viajou para enfrentar o CRB, também não estava no banco contra o Cruzeiro. Então está parecendo aí que o Goiás também já está agindo nos bastidores, para ele já não participar tanto dos jogos assim, e dar mais oportunidades, tanto para o Rezende, que tem contrato com o Goiás, quanto também para os outros atletas da base, o próprio Daniel de Paula, enfim, o Miguel Figueira, que se atuam aí nessas posições, para jogarem mais ao invés de um jogador que possivelmente já deixará o verdão aí no final do ano. Ainda não tenho informações concretas sobre isso, se realmente o Goiás não está deixando ele jogar por essa forma, ou enfim, será que ele pode renovar o contrato com o Goiás? Quero saber a sua opinião a respeito do jogador, se seria pelo menos uma boa opção, até mesmo para o banco de reservas, visando a temporada de 2022. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, dar esse apoio também inicial aqui de projeto, também do Goiás News no YouTube. E quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinhos. Valeu, galera! E antes de dar sequência aqui no vídeo, eu quero dar um recadinho muito bacana aqui para vocês. Já pensou você assistir os Jogos do Goiás pelo seu celular? Tudo isso é possível agora com a GIM TV. Planos aí mensais a partir de R$ 29,90, e o trimestral por apenas R$ 79,90, você tem acesso aí, né, a mais de 1.500 canais, envolvendo todos eles esportivos, como o Sport TV, o Fox Sports, a TNT, a Comembol, e diversos outros conteúdos variados. No total, são mais de R$ 4.500, somando aí as séries da Netflix, também os conteúdos do Amazon Prime, tudo isso aí na tela do seu celular, ou Smart TV, computador, enfim, onde você estiver, né, pode acompanhar os jogos aí dessa caminhada do Goiás rumo à Série A do Brasileirão. Se você ficou interessado, vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo, confere lá, chama o Antônio no WhatsApp, que você com certeza vai ter um conteúdo de qualidade. Valeu, galera!